Estamos aqui em Paquetá e vamos visitar o Parque Drake de Matos que fica lá no lado de lá da ilha, lá no cantão da ilha e vamos lá caminhando hoje porque não pode entrar de bicicleta no parque deixamos a bicicleta então na pousada e vamos fazer uma pequena caminhada uma coisa simples, bem rapidinha até o parque vamos com a gente conhecer Bem-vindos ao canal Viaje com Marco Essa daqui é a pousada que a gente está ficando hospedado pousada Meu Cantinho, administrada pelo senhor Modesto uma pessoa super gente boa, né Via? Sim, super gente fina ele, muito bacana A diária da pousada custa R$160,00 por dia de semana, por casal e R$180,00 em final de semana ou feriado também para o casal o valor provavelmente deve aumentar no ano que vem, na virada do ano mas é uma pousada muito boa, simplesinha, mas maravilhosa, bem aconchegante quartos bons e tem a água, tem um bebedouro de água 24 horas você pode levar sua garrafinha e encher, então você vai conseguir economizar na água e é importante isso, principalmente para quem viaja de bicicleta ter água é importante nosso quartinho aqui em Paquetá é a pousada do senhor Modesto é uma pousada bem simplesinha mas bem show de bola, bem bonitinha bem localizada no centro de Paquetá não é uma pousada tão cara, a diária aqui hoje, dia de semana, saiu R$160,00 durante o final de semana, um pouquinho mais caro sai por R$190,00 ou R$180,00, não me lembro agora e é uma pousada bem tranquila, bem familiar eu gostei bastante o quarto aqui na pousada, gente tem TV, tem frigobar e também tem ar-condicionado e aí Uma dica boa, gente, aqui na pousada Tem bebedouro, então você traz sua garrafinha Ou compra uma garrafinha aqui no meio do caminho E você pode encher um bebedouro de água gelada É economia, né? Né, Bia? Marcos, essas águas são limpas? Baía de Guanabara, né? Pingos, são sim Porque ela se situa perto de uma área de proteção ambiental Lá de Guapimirim, daquele lado de lá, ó Além disso, ela se situa também numa área de profundidade Aqui da Baía de Guanabara Isso faz com que a água das praias daqui da região Seja renovada constantemente Então elas costumam ser bem propícias pra banho A ilha possui 12 praias E são tombadas pelo Iphan desde 1938 Elas são maravilhosas pra tomar banho de mar Se vocês não viram os dois primeiros vídeos Que eu mostro aqui a ilha Conto um pouquinho da história da ilha Aqui embaixo vai estar na descrição do vídeo O link dos dois primeiros vídeos Que vocês vão poder ver lá Agora sim, já estamos no Parque Drake de Matos E eu vou mostrar um pouquinho Contar um pouquinho da história desse lugar pra vocês Vem comigo Esse parque, o Parque Drake de Matos Ele é tombado pelo Iphan, né Pra tentar preservar um pouquinho da vegetação local Essa região aqui de Paquetá Era predominantemente coberta pela Mata Atlântica Mas aí o pessoal foi desmatando aos pouquinhos E hoje em dia temos poucas coisas de Mata Atlântica aqui na ilha Porém, com a chegada dos europeus Primeiramente os franceses Depois os portugueses A vegetação do local começou a ser desmatada aos poucos, né Pra dar lugares às casas, às moradias E aos plantios Posteriormente, aí sim, os portugueses vieram Começaram a trazer algumas mudas de plantas pra cá Que não eram nativas da região Como os flamboyans As frutíferas, palmeiras E depois até mesmo trouxeram Baobá Da África Eu mostrei o Baobá no vídeo 2 Se você não viu, o link vai estar aí na descrição A visão aqui do Parque Drake de Matos é muito bonita, olha lá Com a chegada dessas novas árvores A região aqui da ilha de Paquetá Ficou bastante visada pelas aves Começou a receber aves migratórias As aves do Rio de Janeiro E aqui virou um paraíso pras aves E esse parque antigamente era uma chacra Que se destinava ao descascamento do arroz branco Que vinha da Baixada Fluminense E antes disso, ela explorava o caulim Que era o principal responsável na fabricação de papel e cerâmica O parque também possui dois mirantes Um é o mirante do Morro da Cruz Que fica aqui atrás A gente vai subir lá agora E vocês vão conhecer com a gente Vamos lá? Quando os jesuítas chegaram na ilha Eles se instalaram aqui no Morro da Cruz Para fazer a estação do caulim Por isso que aqui tem vários buracos Devido a essa extração E aí E aí Olha lá Olha lá no final, gente Lá na ponta O pão de açúcar E mais aqui, encoberto Está o Cristo Redentor Mas está encoberto E lá é o Rio de Janeiro Ué, mas a gente não está no Rio de Janeiro? É verdade Às vezes nem parece que a gente está no Rio de Janeiro, né gente? Pois é Aqui está tão calmo Dá uma sensação de segurança tão grande Que infelizmente a gente não tem no Rio Verdade, verdade Só de pensar que a gente vai ter que voltar pedalando Sem segurança nenhuma Dá um medo É complicado É Aqui no parque Tem também, gente Um heliponto Se você quiser vir para cá com o seu helicópterozinho Você pode pousar aqui Você tem um helicópterozinho para pousar aqui? Conta aí nos comentários Marco, a ilha de Paquetá é segura? Pingos, a ilha de Paquetá na verdade já foi recenseada Para o censo de 2022 Ainda em 2021 Foi o primeiro bairro do Rio de Janeiro a ser recenseado Então a gente já tem a informação de que na ilha Vivem aproximadamente 3.500 habitantes E dizem que aqui na ilha tem tudo Menos para onde fugir Só tem um caminho para ir embora para o Rio de Janeiro Que é a barca Nosso condutor Meu Deus Eu não sou estranho Aqui os valores são os seguintes A bicicleta normal Você pode alugar ela por uma hora e meia É 5 reais o aluguel Ou então o dia inteiro Você paga 15 reais o aluguel Esse carrinho aqui que a gente está brincando hoje Nesse momento Você pode pagar, alugar ele por 20 reais Uma hora Ou então 50 reais O aluguel para o dia inteiro Então vale muito a pena Vem passar o dia aqui com a família Com os amigos Ou até com a namorada Com o Jugu Você pode alugar a bicicleta Ou esse carrinho aqui para duas pessoas E como vai para se locomover na ilha, Marco? Até pouco tempo atrás Aqui na ilha As charretes movidas a cavalo Eram um espetáculo à parte Até porque aqui na ilha Basicamente a gente só tem caminhão Carro de bombeiro De polícia Caminhão de lixo E alguns outros tipos de veículos De prefeitura Ou dessas empresas Mas felizmente em 2016 As charretes foram proibidas Até por conta dos maus tratos aos cavalos E a sujeira que eles deixavam na rua Então pingos Para andar aqui na ilha Você tem algumas opções Bicicleta Que é a mais comum A mais usada Esses carrinhos aqui Que a gente está agora É um carrinho para duas pessoas Ou então o táxi ecológico Que pode te levar para vários lugares da ilha E também as charretes elétricas Que são as substitutas da charrete a cavalo Elas são esses carrinhos de golfe Que suportam até cinco pessoas É aqui gente O aluguel de bicicletas Eu vou deixar para vocês O cartãozinho aí da loja Hora de voltar para o Rio de Janeiro Já estamos aqui nas barcas Vamos pegar a barca de duas e meia É uma horinha de viagem Então umas três e meia A gente deve estar chegando Lá no Rio de Janeiro E vamos sair pedalando Pela zona sul Até em casa Né Bia? A Bia está aqui do meu lado A gente já almoçou agora E vamos tirar uma chonequinha na barca Até chegar no Rio Aproveitar nesse momento Vamos lá com a gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente quer agradecer muito ao seu modesto da pousada Meu Cantinho Foi um amor de pessoa, né Bia? Foi super simpática, muita gente fina, muito acolhedor, foi bem bacana E eu pedi obrigado pra todos vocês ficarem até o final dos vídeos Se vocês viram os três vídeos, muito obrigado Se você não viu, o link dos vídeos vai estar aí na descrição do canal Dá o like aí, se inscreve aqui embaixo É isso aí, até a próxima, valeu!